As Comandantes Que Gosta Da Cachorada Sequência De Botadona Na Rapa Nessa Malvada Sequência De Botadona Na Rapa Nessa Malvada Ela Só Quer Soca Dão Sentadinha E Rebulada E Vai Ser Pa 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 Nessa Malvada Ela Só Quer Soca Dão Sentadinha E Rebulada E Vai Ser Pa 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 Nessa Malvada Bebê E Bora Bora Que Os S.A. Eu vou lançar a Rapa São As Comandantes Que Gostar Da Cachorada E Bora Bora Que Os S.A. Vamos lançar a Rapa São As Comandantes Que Gostar Da Cachorada Sequência De Botadona Na Rapa Nessa Malvada Sequência De Botadona Na Rapa Nessa Malvada Ela Só Quer Soca Dão Sentadinha E Rebulada Vai Ser Pa 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 Ela Só Quer Soca Dão Sentadinha E Rebulada E Vai Ser Pa 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 Nessa Malvada Ela Só Quer Soca Dão Sentadinha E Rebulada Vai Ser Pa 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 Nessa Malvada Ela Só Quer Soca Dão Sentadinha E Rebulada E Vai Ser Pa 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 Nessa Malvada Ela Só Quer Soca Dão Sentadinha E Rebulada Vai Ser Pa 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 Nessa Malvada Bebê S Music Studio Travando tudo Repertório novo, viu? As comandantes Minha amiga Laís Rocha, Produções Sucatão 5 em 1 Tamo junto e misturado, meu patrão Eu não vou me envolver Tem caras de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Com ele é só rolo Mas vem saindo um rolê que me já vem e faz doçoso Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de bom Só mais uma vez Ai, papai, me apaçonei Esse teu beijo vagabundo Farinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder, aperta Esse teu beijo vagabundo Farinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder Aperta, leva pra casa As comandantes Tem que respeitar, viu Aceita ela Essa music studio O melhor estudo da Zona Norte Juliana Divulgações Rafael Moutinho Marcas Eu não vou me envolver Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolo Mas pensa no rolo Dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder Aperta, leva pra casa Esse teu beijo vagabundo Farinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder Aperta, leva pra casa Aperta, leva pra casa Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria a concisão Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no meu rebalado E a mocinha saudável Tensas e cana abendado E bota na minha casa Eu vou te dar um chá, me dá Bota na minha casa Eu vou te dar E toma, toma, vá por vá Dentro do meu quarto E toma, toma, vá por vá Dentro do meu quarto Bota na minha casa Eu vou te dar um chá, me dá Bota na minha casa Eu vou te dar E toma, toma, vá por vá Dentro do meu quarto Toma, toma, vá por vá por dentro do meu quarto, mamãe Essa música estuda Eu já falei, vou repetir As comandantes E a, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria a curtição Volta a moção que eu tô viciado Tua sentada, deu rebolado E amou seu safado E deu um chá de cama apendado Pronta na minha casa, você dá um sabedado Pronta na minha casa, você dá E toma, toma, vá por vá Dentro do meu quarto, toma, toma, vá por vá Dentro do meu quarto Pronta na minha casa, você dá um sabedado Pronta na minha casa, você dá E toma, toma, vá por vá Dentro do meu quarto, toma, toma, vá por vá Dentro do meu quarto, filho, vem Rafael Multimarcas, S. Música Estúdio, Juliana Divulgações Rapita, rapariga! As Comandantes Oi, tudo bem? Como é que eu posso saber se você não se descer? Eu preciso de uma resposta agora Oi, ou eu? E não, não posso tomar essa Decisão E acabar com o meu coração Que já se acostumou E não, eu tenho tanto medo de perder Escolher uma e me arrepender Eu tenho medo Não vou me acostumar Você vai ter que escolher O sujeito que está Tem que você pode acabar sozinho Mas se quiser me amar Vou te dividir no corpo É as histórias de areia Amor Amor Não dá Não dá Duas paixões Dois amores É loucura que eu soube É loucura que somente o coração Dois amores É loucura que somente o coração E não, eu tenho tanto medo de perder Não, eu tenho tanto medo de perder Dois amores É loucura que somente o coração Pode explicar Me perdoe Sei que é lá e eu não vivo E sem você não sei ficar Tem jeito Eu te amo Mas a vez Não rola não As comandantes Afeita, raparinha Se quiser partir Eu não vou deixar Eu não vou me aproximar Com um novo amor Pensa com ti E se me dizer Que não me quer mais Diz que é um adulto, rapaz Meu amor de Deus Amor o fim Eu vou me matar Me jogar ao suar Preciso saber o que foi que eu fiz Amor Foi você quem quis assim Não quis cuidar de mim Me teve, mas não soube dar valor Hoje eu quero outro alguém Que é minha vida também Que me dê carinho E me dê amor Muito amor Se quiser partir Eu não vou deixar Aqui um do filho chora e a mãe não vem As comandantes S Music Studio gravando tudo Vem Vem Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Você não quis saber Desfecho meu amor Que pena Que pena Que pena Que pena Hoje é você que está sofrendo amor É verdade Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou meu que não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora Amor que eu te dei Sonhos que sonhei Isso não se faz Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu que não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei Os sonhos que eu sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena, Raquel Que pena, amor Chega, tarde Que pena Agora já foi Que pena, amor Que pena As comandantes Carizes e declaração de amor De testemunhar o nosso corredor Minha camisa Minha camisa tão fria sem você Vem bem Vem bem Teu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade Que vontade Amor Amor A vida vazia sem graça Sem graça Como se assinou Vou sair de ver agora Vou voltar a me ver Pois sem você Nada tem graça Baby Fico perdida Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar você vai ver Que ninguém vai te amar quando eu te vi Você pode provar bilhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim E como vai, viu? Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem que eu sou Eu vou ficar guardado no seu coração Nas noites frias, solidão Saudade vai chutar meu nome Eu vou ficar com verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Minha amiga Laís Rocha, Produções Ei, da saudade A pinta, rapariga Quando você foi embora Eu disse pra você Essa mina só vai te fazer sofrer Deixa de bobagem Escuta o que eu digo O amor que eu te dei Ela não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora em que quebrar a cara Vai me dar razão Descobrir que ela foi só uma ilusão E que não faz amor como você queria Aí você vai ver Que dorme com a mina errada Te deixar na mão depois de ter transado E realiza a sua fantasia Aí quando rolar na cama Cheia de vontade Então me chame que eu mato a saudade Eu vou te dar amor que ela não te deu Aí quando lembrar de mim Você vai voltar Arrependido me pediram pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou eu Vem! As comandantes Preparam o baúzinho Que logo é chifrado Rafael Mutimarcas Luciano do Sacão Sansão O rei das turbina S-Music Estúdio Juliano e Volgação Sempre você sou eu Aceita ela Essa daqui pra quem tá sofrido Só desejo melhoras Só você Hoje eu vi você Com outro alguém Não acreditei Não acreditei Quase desmanhei Eu nem senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacilo meu Eu te perdi Eu disse que fiquei parada no lugar Estou no chão que fiquei surda Aquele momento Desabou meu mundo Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Se eu pudesse eu não daria o tempo E trazia você pra mim Raquel Quero Canta, Raquel As comandantes A pita, a pita Pi, pi, pi E vem a senhora Hoje eu vi você Como outro alguém Eu não acreditei Não acreditei Quase desvaiuei Eu me senti Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacilo meu Eu te perdi Eu nem fiz tempo E fiquei parada no lugar Estou no chão que fiquei surda Naquele momento Desabou meu mundo Desabou meu mundo Se eu pudesse Se eu pudesse Se eu pudesse eu vou daria o tempo E trazia você Você pra mim Aceita ela As comandantes As comandantes É assim meus inquestões Gravando tudo ao vivo A pita, rapariga A pita, rapariga Pi, pi, pi Pi, pi, pi Vem assim, ó Me dá na mão quem não me ama É pai, adorfora Finge pra me ver na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão É Deus que perdoa Não dá mais Eu te amava assim A mínima pra mim Nunca dava um tchau Um abraço pra você Me toquei Quero nunca mais noções Só clama aí depois Sentimento zero A ficha caiu Agora eu posso ver Me sobe do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Gabão, Gabão Gabão Obião dançou Dançou Você é Marcilão Eu tô falando o tempo Não tô Gabão, Gabão Gabão Obião dançou Dançou Você é Marcilão E vai colher tudo o que plantou Ah, você vai ver As comandantes As, as comandantes Ralfelmo de Marca Luciano de Sapa Minha amiga Laís Rocha Produções Esse é pra você Vou beber Me dar amor Quem não me ama É pai Eu tô fora Finge pra me ver Na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo meu perdão É Deus que perdoar Não dá mãe Não dá mais Eu te amava assim Assim A mínima pra mim Nunca dava um dia um abraço pra você Me toquei Me toquei Era um amor Mas eu achou aí Só cama e depois Sentimento sério A bicha caiu Agora eu posso ver Subindo ao meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Gabão, Gabão Gabão Obião dançou Dançou Você é Marcilão E vai colher tudo o que plantou Gabão, Gabão Obião dançou Você é Marcilão Tô falando o grego Gabão, Gabão Obião dançou Você é Marcilão E vai colher tudo o que plantou As comandantes Repertório novo, viu? As comandantes As, as comandantes Gabão, Gabão Volta, vai A vida é bem devagarzinho, vai Vi, 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 vi Vi, vi, vi Vi, vi, vi Ah, saudade Vem assim, ó Eu poderia te cantar E te fingir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu viva Sonhar Em te ver voltar Canta, Rabão Me perdoe Me perdoe o meu comissão Esse é meu último vencido Logramente assim Eu só te amei Não vai doer voltar comigo Volta, volta, vai Volta, volta, vai O seu olhar tá brinçozinho E você ainda querendo Volta, 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 traz Volta, volta, vai A nossa felicidade Dos ambas, dos rostos da vida Eu não teria te cantar Tente Fingir 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 Que esqueci Mas a verdade é que eu viva Sonhar Em te ver voltar E me perdoe Eu não fui santo Esse é meu último vencido Logramente assim Eu só te amei Não vai doer voltar comigo Volta, volta, vai Volta, volta, vai O seu olhar tá brinçozinho E você ainda querendo Volta, volta, traz Volta, volta, vai A nossa felicidade Dos ambas, dos rostos da vida Volta, volta, vai Volta, volta, vai O seu olhar tá brinçozinho E você ainda querendo Volta, volta, traz Volta, volta, traz A nossa felicidade Dos ambas, dos rostos da vida Atualizei, pequeno Minha amiga, traça e bronze Essa é top Parfumadantes Lira, confecções E continua um sorriso Me dá um beijo Me dá um beijo Vai perder sua cabeça Vai perder o medo Tá com medo de amarei Tá com medo do amor e ai Deixa a página virar E deixa o coração e flor se abrir E minha senhora E quando eu se dar um sorriso Me dá um beijo Me dá um beijo Tudo em você é linda Que imagina o sexo Tá com medo do seu maré Tá com medo do amor e ai Deixa a página virar E deixa o coração e flor se abrir E vai mexendo a minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Tá rolando o sentimento O movimento O carinho que a gente fez E vai mexendo a minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Tá rolando o sentimento O movimento Com a minha boca Com o carinho que a gente fez As comandantes As, as comandantes S Music Studio O melhor estúdio da Sona Tóra E quando te dá um sorriso, me dá um beijo Tu me dá um beijo Vai perder sua cabeça, vai perder o medo Tá com medo de amar, é E tá com medo do amor, e aí E deixa a base na mirada E deixa o coração e força em ar E quando te dá um sorriso, me dá As comandantes, as, as comandantes Tudo você é linda, queima de desejo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí E deixa a base na mirada E deixa o coração e força em ar E vai mexendo a minha boca, tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Tá rolando sentimento, que é o mal fêmea Carinho que a gente tem E vai mexendo a minha boca, tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Tá rolando sentimento, que é o mal fêmea O cara tem o que resencher Esse music estúdio melhor de Natal As comandantes, respeita, bebê Alô, Nilce, sucatão 101 Tamo junto e misturado, viu Alô, Zulinha, nas inovações Se fuga é nós aí, viu, bebê A pita A pita Alô, Zulinha, nas inovações Alô, Zulinha, nas inovações Alô, Zulinha, nas inovações